E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Vemos com chuva ou tempestade, a aldeia resiste. Você vai ver que o bagulho é louco, meu mano, o seu fim vai ser triste. Se é uma tentativa, o que me alivia é saber que existe. E você sabe muito bem que a vitória será daquele que persiste. Então mano, não desiste, segue em frente, alcança seu sonho. Hoje quem tá na sua frente não é um ser humano, é um monstro medonho. E você vai ficar fodido quando você tiver zelo, te matando na chuva frio como gelo. Mano, você nunca vai botar medo porque você sabe que aqui sou latente. Porque eu, mano, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu não bato de frente. Você disse que é pra eu tentar, mano, agora eu sou underground. Adivinha o que eu tô fazendo? Buscando prejuízo no segundo round. É tanto que você falou que choveu, vindo aqui é a peste. Que nesse momento você percebeu que a galera investe. É que tava chovendo e agora tá estiado. Eu trouxe a seca pra cá e mandei a chuva pro nordeste. E tomando a chuva pro nordeste, porque aqui em São Paulo ou lá no RJ a gente tome a cabra da peste. Todo dia chove, mas eu sou mais evidente. Você vê o medo e não bate de frente? Eu acho que a seca tá na sua mente. A seca não tá na minha mente. Você não percebeu o detalhe? Que a minha chuva é diferente. Aqui na tua mente choveu panchilano. Choveu panchilano, eu tava protegido. Como se eu fosse um guerreiro da antiga. Meu mano, hoje pra mim ser atrevido. Sabe por que você é um arrombado? Você tá despreparado? Fala de seca, fala de merda. Não fala da cultura do seu estado. Eu sei que eu tô sussu. Nesse momento não deu pra tu. Porque cê sabe do meu preju. Agora você tomou no cu. Nessa batalha com o Vitu. E matando aqui na embolada, você quer que eu foda o Maracatu. Foda o Maracatu. Você demorou o maior tempão pra falar que quem mima é o Vitu. Então eu vou fazer um arranjo porque eu anjo desse refrão. Se você quiser eu te mato até no repente com violão. Ele quer falar agora que é essa besteira. Porque cê sabe que cê não tem a manha. Agora você correu na esteira. Aqui eu tô correndo e você não acompanha. Talas te falam que aqui de São Paulo que ele gosta mais do que uma lasanha. Demorei porque isso aqui é repente. Depois manda um link, caju e castanha. Não precisa pedir grito que eu chego tranquilo surfando no drill. Acabando com esse trouxa otário que tem uma cara puta que pariu. Não vou falar nada, mano. Vai vendo como é que você te fode. Falou que o bigodinho dele é fininho. Não, seu bigode é invisível. Tá com a capa do Harry Potter. Você que não tá ligado, mano. Vou mostrando pra você como é que é. Falou que bigode grosso não pode. Que bigode grosso é bigode C. Não, você não tá ligado em nada, meu mano. Sabe que você não é cria. Você vai tá ligado no bigode grosso. Porque bigode grosso é bigode de pai e de família. Bigode grosso é de Steve na rua. Que tá oprimindo pessoas com a pele em mim e a sua. Pega a visão como é. Sabe por que você é um pateta. Harry Potter no beco em diagonal. As balas vão linha reta. Você viu que o espírito é opaco? Você viu que quando você perde, quando não fala de saco? Eu entendi, mano. Por isso que eu queria trocar batalha pra tu se soltar. Eu gosto de rimar assim, meu mano. Vamos batalhar. Mas fica tranquilo, meu mano. Como é que agora você toma um pau? Você vai apanhar pra mim. Eu fugi, não tô no beco diagonal. Eu não vou apanhar pra você. Eu já apanhei a minha vida inteira. Hoje eu vim correr na rua. Larga fora essa esteira. Sabe por que eu vou te explicando? A gente não desmerece. Pode bater porque a gente é lutador. Quanto mais apanha, mais cresce. Quanto mais apanha, mais cresce. Mano, eu rimo até amanhã. Você vai vendo que eu chego com a cabo contigo, meu mano. Até Mr. Dunn. Porque vai vendo, meu mano. Que eu vou criar o meu clã. O clã dos pretos que escapou todos juntos. O clã dos pretos que escapou. O clã dos pretos que escapou. É aqui o clã dos pretos fugindo da Cuscus clã. Você não entende por isso. Você sabe se apanha. Sabe, meu mano, que sabe, meu mano. Porra é essa, pô. A barganha. Foi tentar me imitar. Foi lá, gaguejou o vacilão. Já vi que você também não é tão bom assim. Já vi que você não é tão bom. Mas fica tranquilo, meu mano. Pra mim, você é um otário. Você quer me ensinar? Então começa a ler. Engole os tradicionários. Realmente eu não sou bom. Sabe por que Deus te acuda? Realmente eu não sou bom, eu sou ruim. E o cabelo ajuda. Pegou a visão como é? Sabe que eu vim da periferia. Eu nunca olhei dicionário. Porque é a minha gíria. E agora eu te bato. Porque eu dou um choque no seu circuito. Pra mim eu sou mais um louco da cena. Eu pego por pouco, mas eu vou ganhar por muito. Não, não. Você não vai ganhar por muito. Sabe que eu, Guimo, você é um pela saco. Em questão de vida, tenho sete vidas. Só que eu nem me acostume, elas não chamam de gato. Só que agora você é fraco. Sabe por que? Que eu mando o papo. Eu era um gato. Eu tinha sete vidas. Tenho três. Porque é a morte. Eu tô fudendo de quatro. Tá ligado que agora você tomou no cu. Você tá transando com a morte porque tá com a cara feia. Você tá com câncer igual Deadpool. Se tem sete vidas, então eu te mando pava rola. É gatinho, não esperava me trombar. Enquanto você tem sete vidas, eu tenho quatorze balas. Mas calma, que eu já rimo. Nessa daqui você se ferra. Falo que o Brenos é cancerígeno. Então sei exatamente quantos dias que eu ainda tenho na terra. Tudo bem, vou fazer valer a pena. Sabe que agora você comete falha. Tenho sete dias, então vou mandar sete rimas. E em cima do Prado ganhando sete batalha. Você tá ligado que agora você tá sendo um cara imaturo. Você só tem câncer, sabe que vai morrer. Você não é um cara que tem visão de futuro. Como você sabia quando você ia morrer. Você pra mim é um cara desqualificado. Você só sabia quantos dias tinha de vida. Não sabia que na segunda-feira ia tomar o Prado. Sabe o que eu faço? Nego calma que eu te dou um corte. Visão de futuro. Então sua vida é a morte. Não entendeu? Tipo a bote. Vou fazendo isso, rima de verdade. Minha camalidade, minha calamidade. Você perdeu, eu gravo vídeo na liberdade. Você tá achando que é o abote? Você nunca vai ser o meu concorrente. Sua visão é de passado. Porque eu tô passando a frente. Você tá ligado que você é atrasado. O abote é a visão de futuro. O Prado tá tendo a visão do furado. Não é a visão do furado. O furado é somente seu papo. Eu vou fazendo essa ponte. Sabe que Breno Zaki já surpreendeu. Visão do passado ou visão do futuro. Você leva atrás. Visão da frente. Até porque eu o mato no momento. Se prepare, exterminador do presente. O que é o que é o que é o que é o que é? Gente! Olha quem já tá bacana falando agora, eu sigo na farsa Tô mandando com o pessoal, falando umas merda E mandando as dancinhas sem graça Uau! Olha só, malucão! Uh! Vou falar pra você Falar nada com nada, nada com nada É sem proceder, assim Fica bem fácil você falar que você faz uma poesia Fala nada com nada E quer ganhar na coreografia Fala, vou improvisado Que eu saí pro programa do Fostão Pra dançarina, é do outro lado Olha que agora é bacana Então você se acostuma Aprendi a rimar no trap, vou falar pra você Que trap não é porra nenhuma Uau! 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 Ah, Mano que que é isso bro? Uau ta chateado né? Uau! Uau! Você não vai ficar Eu sou Refel, mano, cê sabe, na improvisada Eu vou fazer aqui os trocadilhos E pode ser que eu sei, manda uma improvisada Ei, mano, cê sabe, como é que eu chego aqui na parada Eu sou Refel, rimo pastel com água E digo que é intercalada Não sabe nada Tá ligado, tá ligado, mano Tá ligado, tá ligado, mano É que você fala de trabalho, nós também trabalha, mano E olha quem diria Só que não é como a sociedade quer Mano, eu faço a minha correria Você tá ligado, mano Como é que eu vou mostrar no trabalho Trabalho, eu não te admiro Tô trabalhando, você não trabalha Porque você não trilha, meu dia, eu trilho Tá ligado que no freestyle agora você chegou do fuga Tipo assim, eu trabalho, mas vivo a vida, seu madruga Desse jeito, cê tá ligado, mano Você é vacilação Eu durmo mesmo cedo, tá ligado Você se perde nas ideias do madrugadão Seu madruga mesmo, mano Percebeu que agora a cara vai ficar maluco Cê pode falar que é seu madruga No cachorro, no trap, vai tomar cascudo Mano, ei, pegou aqui no caminha Mano, não é madruga, tá onde é a look Nasceu a celora e laranjinha Cê é a zero Tá ligado que agora eu já tô de deboche Tipo assim, a energia é tão forte Que não é episódio, deixa todo mundo em choque É isso que eu faço, mano Tá ligado que você aqui é cuzão Pega a união, cê é vacilão Cê tá ligado, se quiser chegar, parça Só desliga não Choque mesmo, mano Tipo choque Percebeu que agora cê não é becoceiro É claro choque Com essa rima bosta, mano Certamente veio do fueiro Cê tá ligado Cê percebeu Valeu que não tem adrenalina O Jay a look causa tanto choque Que eu tô rimando de cabelo pra cima Super choque Tá ligado, é isso mesmo, cê esbanja Não, tipo assim Tô no meu corre Você na terra e eu voando numa tampa É isso mesmo, diferenciado Tá ligado que você tá por bike Não, cê é mentira Eu tô rimando você na tampa e você no hype Mas não percebe como é que eu faço agora No freestyle e você não cresce Você é tampa, só que é de plástico Eu taco fogo e desaparece Vem cá, foda Cê tá querendo esse tabulha Que você não consegue Sigue nesse gante O Jay a também tá voando na tampa Amado, só que essa tampa é de diamante Diamante, tá ligado Que você errou na sua boca diurno Você se fode nas suas ideias Eu tô fuga na noite Me chamo de noturno É isso que eu faço, parça Tá ligado Que meu trabalho é na rua Eu tô rimando aqui Mas cê sabe que minha amante é a luz da lua Obrigado de verdade a todos vocês Que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like Ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flu de 2023 Com o round histórico Aquele round histórico que você gosta muito Aquele bate e volta que pegou fogo E você achou incrível, rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos E uma slogada aqui Tamo junto É nóis Falou